Sabe amor, tão difícil de viver Sem você, sei que não dá Sei que errei, magoei seu coração E tenho medo de te perder e não mais voltar Porque agora eu aprendi a te valorizar Esse medo de te perder não me deixa mais errar Eu quero você, eu vou te provar Que um amor assim nunca vai se acabar Eu quero você, não vou desistir Só mais uma chance, vê se volta pra mim Mas eu quero você, eu vou te provar Que um amor assim nunca vai se acabar Eu quero você, não vou desistir Só mais uma chance, vê se volta pra mim Sabe amor, tão difícil de viver Sem você, sei que não dá Sei que errei, magoei seu coração E tenho medo de te perder e não mais voltar Porque agora eu aprendi a te valorizar Esse medo de te perder não me deixa mais errar Eu quero você, eu vou te provar Que um amor assim nunca vai se acabar Eu quero você, não vou desistir Só mais uma chance, vê se volta pra mim Mas eu quero você, eu vou te provar Que um amor assim nunca vai se acabar Eu quero você, não vou desistir Só mais uma chance, vê se volta pra mim Eu quero você, eu vou te provar Que um amor assim nunca vai se acabar Eu quero você, não vou desistir Só mais uma chance, vê se volta pra mim Mas eu quero você, eu vou te provar Que um amor assim nunca vai se acabar Eu quero você, não vou desistir Só mais uma chance, vê se volta pra mim Na, 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 na Que um amor assim nunca vai se acabar